Já começou a gravar? Não, não. Não, você fica na sua. Gerdal vai pedir ainda. Ô, Geraldo. Gerdal vai pedir uma música. Se você concordar, você faz ok. Você também. Ok. Ó, Gerdal vai pedir uma música. Se você concordar, você faz ok. E Roberto Carlos vai atender a gente. Gerdal, qual a música que nesta manhã de sábado... 27. 27 de maio de 2017, aqui no bairro do Careca, em Santa Maria Madalena. Você vai pedir a Roberto Carlos para cantar para a gente. Eu vou pedir detalhes. Ih, rapaz. Ó. Show de bola. Todo mundo concordou, hein. Detalhes. Pedido de Gerdal para Roberto Carlos, hein. Não adianta nem tentar... Me esquecer. Durante muito tempo em sua vida... Eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois... São coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se o outro caminho não aparecer... Na sua rua... E isso lhe trouxer saudades minhas... A culpa é sua... O rouco barulhento do seu carro... A velha calça desbotada ou coisa assim... E tudo isso vai fazer você... Se alguém tocar seu corpo como eu... Não diga nada... Não vai dizer meu nome sem querer... A pessoa errada... Pensando ter amor nesse momento... Desesperada você tenta até o fim... E até nesse momento você vai... Vai lembrar... A noite é envolvida no silêncio... Do seu quarto... Antes de dormir você procura... Um grande amor não vai morrer assim... E até nesse momento você vai... Vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso, de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não, não adianta nem sentar E esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer Show de bola, hein? Hoje vamos brigar, hein, cara? É... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!